E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil. Bora falar sobre Borderlands 4. Eu tô acompanhando a conta lá no X do presidente da Gearbox Software, que é a empresa que faz Borderlands. É a conta do Randy Pitchford e de vez em quando ele solta alguma coisa que dá pra gente debater um pouco sobre como é que vai ser Borderlands 4 e o que a gente espera sobre Borderlands 4. No dia 27 de setembro de 2024, o presidente da Gearbox Software lançou um tweet que ele falava o seguinte. Jogou Borderlands 3, você se importa com a história e os personagens? O que você está esperando pra Borderlands 4? E aí ele bota pra perguntar pro pessoal votar. Aí você pode escolher entre Borderlands 4 ter apenas personagens retornando, quer dizer, Borderlands 4 não teria personagens novos. A outra opção era alguns personagens retornariam e outros seriam novos, que é mais ou menos o que acontece em todo jogo de Borderlands. Tem os personagens antigos, mas também tem personagens novos. E a última opção, é claro, apenas personagens novos, como se Borderlands 4 fosse uma história completamente independente dos outros jogos com personagens totalmente novos. E o resultado que está dando é mais ou menos o seguinte. 8% das pessoas querem Borderlands 4 apenas com personagens antigos. A maioria, 77%, querem mais ou menos a fórmula de Borderlands normal. Alguns retornam e outros são novos. E apenas 15% estão falando que querem somente novos personagens. E eu vou deixar pra falar sobre o meu voto nessa pesquisa em outro vídeo. O que eu queria falar com vocês hoje é o seguinte. Essa postagem do Randy Pitchford pode sinalizar algo muito problemático pra quem é fã de Borderlands. Porque por um lado, a gente pode pensar o seguinte. Olha, o jogo já tá pronto e o Randy Pitchford, ele tá apenas fazendo uma pesquisa pra saber se o jogo vai ter problema, se o jogo vai flopar, se o pessoal vai comprar esse negócio ou não. Meio que mais ou menos, ele tá tentando ver como é que tá o mercado pra ver se dá tempo de salvar alguma coisa. Vai que o pessoal fala, não, a gente só quer personagem antigo. Ele vai lá dar um jeito de botar um personagem antigo no trailer, alguma coisa assim. Uma coisa rápida só pra melhorar as vendas. Essa é uma forma de analisar a situação. E é o que eu acho que tá acontecendo. Mas existe a chance de, na verdade, o Randy Pitchford tá fazendo essa pesquisa, tá fazendo esse tweet, porque o jogo não tá tão adiantado quanto a gente acha que tá. Porque o jogo foi anunciado pra 2025. Mas pode ser que o jogo ainda esteja muito longe de ficar pronto. Então, dá pro pessoal da Gearbox, supostamente, se for esse o caso, ainda daria pro pessoal da Gearbox realmente fazer a transição entre um projeto que tinha personagens novos e personagens antigos, pra um projeto que só tem personagens novos, ou pra um projeto de história que só tem personagens antigos. E se esse for o caso, como eu falei, não dá pra saber. Eu só acho estranho, a essa altura do campeonato, o presidente da empresa me aparecer com essa pergunta. Se esse for o caso, se realmente o Borderlands 4 ainda tá num estágio de desenvolvimento e a história não tá realmente pronta, significa que é quase impossível o Borderlands 4 ser lançado em 2025. E isso até faz algum sentido. Porque a gente tem que lembrar que eles lançaram essa propaganda de Borderlands 4 em 2025, logo depois que o filme flopou, logo depois que o filme foi mal de bilheteria. E eu até falei pra vocês, fazia sentido naquele momento a empresa fazer alguma coisa pra atiçar os fãs. Porque se o filme tava indo mal, é óbvio que as ações da empresa também estavam indo mal. Então se você faz alguma coisa pra tirar atenção do pessoal, você evita um problema econômico. Entretanto, como eu falei, eu não acho que é essa situação. E pode ser mesmo que Borderlands 4 seja lançado em 2025. Pode ser que a previsão de lançamento sempre tenha sido Borderlands 4 em 2025. Agora, como a gente não tem informações diretas com o pessoal que faz o jogo, também nada impede que exista a probabilidade do pessoal estar atrapalhado mesmo. Até porque a atrapalhação faz parte da gestão do Randy Pitchford. Pode ser que exista sim a possibilidade desse pessoal não estar com a história pronta do jogo, ainda não estar com as cutscenes prontas, do negócio ainda estar meio que longe de ficar pronto. E a gente sabe que é normal um jogo atrasar. Eu acho que os fãs nem ficam chateados com isso. Porque eles sabem que quando o jogo atrasa, existe muito mais aquela possibilidade do jogo ser melhorado. Que a pior coisa que pode acontecer pra quem vai comprar um jogo, é que o jogo ser lançado cheio de bug, cheio de problema, com as coisas não funcionando. Então o pessoal até vê com bons olhos quando fala assim, ó, o jogo vai ser adiado pra ser melhorado. Mas como eu falei, eu acho que o presidente da Gearbox, ele só tá testando essa pesquisa. E eu acho que eles vão lançar outras pesquisas desse tipo no futuro, pra fazer um remendo pra publicidade. E só, porque eu vou lhe dizer, a essa altura do campeonato, o cara me perguntar se a gente se importa com a história e com os personagens. Tudo bem que em Borderlands, o foco principal é o gameplay. Só que o gameplay é o que faz o jogo ser bom. E a história e os personagens é o que faz com que a gente desenvolva uma conexão sentimental com o jogo. Então a gente volta pra jogar porque a gente gosta dos personagens. Porque os personagens são carismáticos. Porque a história é boa. Eu sempre falo, eu sempre volto pra Borderlands 2, não é apenas porque o gameplay é bom, é porque eu acho todo o enredo da história muito bem feito e os personagens muito carismáticos. Mas diga aí, o que vocês acham que tá acontecendo? Vocês acham que o jogo realmente sai em 2025? Ou vocês apostam que esse jogo vai ser adiado pra 2026, 2027? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu pessoal, tudo de bom, aquele abraço, tchau, fui! E a gente se vê no próximo vídeo.